A Mural mano, que ronco do caralho Agora fodeu Eu coloco no esportivo no sub, no Porsche Eu coloco no clássico do Puma Ou eu coloco no de rua do Fox Seria que tinha de poder Aí ó, o caminhão do exército aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E eu nem sei que carro que é, mas começaram mais um vídeo top aqui no canal. Estamos na Avenida Europa gravando os carros, postando pra vocês. E tô avisando já faz um tempinho pra todo mundo que a gente mudou o tipo de conteúdo da Avenida Europa. A gente vai gravar os carros desfilando e vamos separar em três categorias. Em carros super esportivos, carros esportivos no geral, na verdade, de carros de rua e carros clássicos e raros. Esse aqui, como você percebeu pelo primeiro carro, são carros clássicos e raros. Então, você que gosta de todo tipo de conteúdo, você vai ter três vídeos bons pra assistir. Você que não gosta de um deles, é só assistir os outros dois, porque vai ter muito coisa, tudo separadinho, mastigadinho pra quem gosta de determinado tipo de carro, fechou? Deixa aquele likezinho, mano, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Só da Avenida Europa tem três por semana. Aí ainda vem saída de evento, vem arrancada, vem drift, track day, projeto de rua, projeto de posto, projeto dos nossos carros do canal. Tem lista, tem muito conteúdo que a gente posta. Então, se inscreve aí, tamo junto e bora pro vídeo. Então, se inscreve aí, tamo junto e bora pro vídeo. Então, se inscreve aí, tamo junto e bora pro vídeo. Com certeza, uma das cenas mais épicas que eu já vi na minha vida, rapaziada. Pra quem não sabe, o 3000GT é considerado uma das Ferraris japonesas, né? Tem algumas que a galera denomina, uns falam que é um, uns falam que é outro. O 3000GT é uma bela Ferrari japonesa e do lado uma Ferrari da época também, mano. Épico, 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 épico. Só nesse take já vale a pena a sua inscrição, velho. Na moral, se inscreve lá. E parabéns, esse cara do 3000GT, ele tem um canal chamado Pobre Rapaz. Segue ele até o Instagram e tem o YouTube. É muito bom o conteúdo dele. Opa! Opa! A moral, mano. Que ronco do caralho. E ó, só pra vocês não esquecerem que a gente tá separando carros clássicos e raros, carros super esportivos e carros de rua em três vídeos diferentes aqui da Avenida Europa. Então, se você gosta mais de um, mais de outro, é só você assistir. É um vídeo bem completinho, fechou? E deixa aquele likezinho pra fortalecer, mano. O vídeo tá dando trabalho. Nossa, que carro top esse, hein, mano. Rapaziada, comenta lá embaixo. O que vocês preferem? Das porte mais nova ou as porte mais antiga? Vamos ver quem ganha. Eu acho todas maravilhosas. Eu fico meio indeciso pra saber pra qual lado eu vou. Se você adivinha, Gustavo. Se você adivinha que carro é esse, eu levanto e vou embora andando. Ah, mano, esse é o NX, não. Tinha um desenho de águia no capô, não tinha? É. Só grava e cala a boca. Tinha uma chita, não tinha? Todo isso, não, tem um desenho, não. Tinha uma outra coisa. tudo bem. Tinha uma coisa e provavelmente você tá lá, que vem uma coisa e vai em um desenho, Tinha uma coisa. Tinha uma coisa, Tinha uma coisa, Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Abusão Agora fudeu, hein, mano Vamos saber qual era a Porsche e qual era o Fusco, os dois são iguais Olha o outro Fusco O Fusco é tão puto com você hoje, diabo Não, sério, velho O Fuscozão tá um puto com você hoje Vou mudar o canal aqui pra fazer o encontro de ônibus aqui Em caixa de ônibus, arrancada de ônibus Não Eita O Fuscozão tá um puto com você hoje, né? Beleza Sério, na boa, vocês não lembram aquelas rural? Mano, eu acho muito top aquelas rural, mano. Acho que deve ser essa aí também, não é? Comenta aí, parece ou não parece? Tô voltando a fita aqui, ó. Caramba, velho, eu tô vendo um Fusca indo e o carro indo junto. Vamos ver lá, aquelas duas Mercedes amarelas ali, ó lá. Ó lá, entendi a referência, os ônibus. Agora fodeu. Eu coloco no esportivo no Porsche, eu coloco no clássico do Puma ou coloco no de rua do Fox? Sério que te respondeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, o caminhão do exército aí, ó. Tchau, tchau. Não, 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 dude. Não, 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 dude. Tchau, tchau. Tchau. O biturbo aqui, ó. Ah, não. É duas escadas, ó. É biturbo, pô. Duas escadas. Que piada, bosta. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau.